Olá, eu sou a Estação Culturista no Ar e começamos falando de história brasileira. A URGS divulgou nesta semana que o disco Tropicália entrou para a lista de leituras de obras obrigatórias para o vestibular. Logo mais, nós vamos conversar com o professor Flávio Azevedo sobre o movimento tropicalista, mas antes, confira um pouco mais sobre o contexto desta obra. Em maio de 1968, começou a ser gravado um álbum que mudou a música brasileira, o Tropicália ou Panis Etis Circenses. O disco foi idealizado por Caetano Veloso e Gilberto Gil, ao lado do coletivo formado por músicos e compositores como Tom Zé, Mutantes, Gal Costa e Nara Leão, além dos poetas Capinã e Torcato Neto, e o maestro Rogério Duprá, que foi responsável pelos arranjos do álbum. O movimento tropicalista surgiu da ansiedade de Gilberto Gil e Caetano Veloso de unir o regional com o pop mundial. Como afirmou Gil, a proposta era unir o rock dos Beatles com a banda de pífaro de Karuaru. O tropicalismo veio para provocar, tirar as pessoas de sua zona de conforto, extraiu, misturou, processou e transformou em música elementos da cultura de massa, das artes pláticas, da literatura e do cinema nacional. Ao unir todas essas manifestações artísticas para criar algo novo, o movimento tropicalista tinha como proposta um Brasil sem fronteiras, com muitas referências e sintonizado com o que estava acontecendo no mundo. O nome tropicalia foi aproveitado de uma instalação do artista plástico Hélio Oiticica, pela similaridade de sua obra com a música de Caetano Veloso, que acabou levando o mesmo nome. O filme Terra em Transe, de Glauber Rocha, também serviu de inspiração, assim como a peça Rei da Vela, de Zé Celso. O Brasil vivia uma ditadura militar, desde 1964. A repressão à sociedade brasileira era grande, mas as artes só começaram a ser afetadas no final da década de 60. Foi aí que surge a Tropicália, em meio aos sambas de protesto de Chico Buarque, a bossa nova de João Gilberto e a jovem guarda de Roberto Carlos. É nessa lacuna que nasceu o disco Tropicália, ou panes etes circenses. São 12 faixas com vários ritmos e sons diferentes, o regional misturado com o estrangeiro, novas estéticas musicais com o tradicional. Sem padrões, era o começo de uma revolução através da música. Bem, nós recebemos agora o professor Flávio Azevedo, ele que realiza uma palestra em São Francisco de Paula, amanhã, e nos fala mais sobre o movimento tropicalista, também a censura. Tudo bem, Flávio? Tudo bom, Nilton? Nessa semana a gente lembra os 50 anos do golpe militar, da ditadura brasileira, e a Tropicália, os festivais, a televisão naquele momento, estava tudo refletindo um pouco da cultura brasileira. Qual foi a importância desse movimento, então, para uma crítica à sociedade brasileira naquele momento histórico? A Tropicália está surgindo num momento, Nilton, em que foi pouco depois que o Brasil fechou. Acontece que o golpe em 64, ele custou a ter um efeito muito forte nas artes, porque a política estava dando conta de outras coisas, estavam atacando a sede da UNE, estavam prendendo políticos, perseguindo grupos guerrilheiros. Então, os artistas ficaram meio soltos durante um tempo, sem perceber tanto essa dureza que estava acontecendo no país. Aí, ali, a gente começa a ver, 65, tem o Festival do Arrastão, da Elis Regina, e as pessoas começam a ficar encantadas com o fenômeno do festival e da TV. 66, vai ter o Festival da Banda Contra a Disparada, então, as pessoas ficaram mais enlouquecidas ainda com torcer por alguma canção. E aí, 67, é que vai ter o grande festival em que o Gil, o Caetano, vão se apresentar o Roberto Carlos, Chico Buarque, entre outros. E bem lembrava que essa semana, eu participei do Converso de Botequim aqui da FM Cultura, entrou ao vivo o Sérgio Ricardo no programa, que foi o que quebrou o violão no famoso festival de 67. E ele lembrava uma coisa muito bem dita, assim, ele dizia, olha, as pessoas naquela época não podiam votar, as pessoas estavam com as suas liberdades tolidas, e elas perceberam que ali era um momento de escolha. Então, aquele envolvimento da plateia gritando para o artista, vaiando quem não queria, era, de uma certa forma, uma catarse coletiva do movimento político onde a pessoa não podia participar também. Flávio, e de que maneira a Tropicália rompe com algumas questões naquele momento? Na verdade, assim, a Tropicália, ela não é um movimento que surge com tanta consciência quanto muita gente imagina como um grupo, assim, ah, nós tomamos uma decisão, vamos fazer tal coisa, né? Havia uma inquietação, principalmente do Gil e do Caetano, com o tipo de música que estava sendo feita no Brasil. Isso foi em 67, essa inquietação deles, que apareceu melhor. E eles tinham recém ouvido o LP dos Beatles, The Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. O que aquele LP disse para eles? Está se rompendo uma forma de fazer música. Olha, rock'n'roll, mas vamos botar ali uma harpa tocando no começo, que nem músicas como do She's Living Home, que a gente vai ouvir depois. Existem fronteiras que estão sendo derrubadas. E eles resolveram fazer isso. Ah, vamos parar com esse negócio de que rock é rock, samba é samba. Dá para misturar tudo. Chiclete, eu misturo com banana, né? Dá para fazer qualquer coisa. Então, o Brasil, que sempre teve uma diversidade musical, ele não se aproveitava disso para enriquecer a sua arte. E essa é uma época em que a música que está querendo fazer algum protesto está tomando conta. E eles diziam que esteticamente isso era muito pobre, na verdade. E era, né? Se a gente pensar. Claro que com todo o envolvimento político que a gente teve, com todo mundo que teve, aquilo dá uma ponta de saudade no coração, ouvir todas aquelas músicas, o discurso que dava. Mas eles estão fazendo um questionamento estético. O que vai ser a música? Mas eles põem também um questionamento dos próprios padrões de comportamento, né? Também. A época que eles estão surgindo, o músico era muito careta, né, Newton? Aquela coisa do músico ia de terno e gravata para o palco, ele ia de frac, às vezes, para o palco. Aí eles começam a entrar com aquelas roupas coloridas, o Caetano com uma blusinha verde-limão, com um terninho por cima, os mutantes com aquelas capas abertas, né? Bom, a Rita ali vai fazer um show em que ela está com uma barriga falsa de grávida, vestida de noiva, um de toreiro, o outro de alequim, e as pessoas começam a dizer, mas o que esses caras estão fazendo de diferente? E não é à toa que eles vão sofrer as consequências da ditadura, né? Porque a ditadura não entende o que é essa revolução que a Tropicália está propondo. E quando a ditadura não entende alguma coisa, bate e prende, né? Que é isso que ela fazia. Aí há o exílio em Londres, né? E há também o movimento de uma censura que se instala sobre a arte no Brasil. A censura, ela vai vindo aos poucos, né? Vai se criando esse comitê de censura em Brasília, que é para investigar as canções, os livros, né? É claro que eles vão ter muita dificuldade. Primeiro, porque o censor não era um cara muito inteligente, vamos deixar bem claro, né? Porque uma pessoa que se propõe a fazer um trabalho desses não conhecia cultura o suficiente para querer censurá-la. A literatura foi mais solta por mais tempo, porque até a gente tinha medo de livro, né? As pessoas achavam que livro não fazia muito efeito. O que diz dentro do livro ninguém fica sabendo. E nas músicas, aí vinha todo o trabalho dos artistas de driblar a compreensão dos próprios censores, né? Onde o Chico Buarque era um especialista. Quando o Chico Buarque fez o Apesar de Você, ele foi chamado. Que negócio este, uma música, eu conto o presidente da República. Ele, conto o presidente, nossa, a música eu fiz por uma paixão que eu tive, uma mulher muito difícil. Daí eu dizia para ela, hoje você é quem manda, falou, está falado, não tem discussão. Aí a censura olhava, pô, desculpa, a gente entendeu errado, liberava. Aí depois entendiam que ele estava sendo enrolando, né? Lábio, esses temas, esses assuntos, você vai estar abordando, então, nesse encontro, ano 60, os festivais, o tropicalismo e a censura que acontece amanhã, a partir das 7 da noite, na pousada do Engenho, lá em São Francisco de Paula. Qualquer pessoa pode participar? Pode, pode participar, né? Tem uma pequena contribuição lá para fazer, lá para a pousada. Mas é legal esse ambiente lá, porque lá na pousada do Engenho, eles estão acostumados a fazer o lareiral, né? Que eles recebem gente para tocar, para os convidados, para o pessoal da região. E aí promover uma palestra, numa época bem interessante de pensar, né? Vamos refletir um pouco sobre o que estava acontecendo com aqueles artistas naquela época, né? E o pessoal lá em São Francisco é super receptivo, vai adorar essa discussão. E tem muito dessa coisa, assim, também de entender, né? Essa geração foi uma geração única. Isso não aconteceu de novo no Brasil. Quando tu pensa que surgiu no momento no Brasil, Chico Buarque, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Milton Nascimento, Elis Regina, Mutantes, e tu pensa assim, isso é saudosismo de quem viveu aquela época, né? Daí tu vai olhar e vai dizer que não. Nunca na vida houve uma geração de qualidade com a qualidade que a gente viu naquela época. Por quê? Isso é uma das coisas que nós vamos discutir também nessa palestra. Legal. Flávio, obrigadão pela tua participação aqui. Muito obrigado, Nuno. E Porto Alegre agora é sede de um museu transnacional direcionado às artes e à memória do Mercosul.